Você de casa já ouviu falar na síndrome de burnout? Pois é, gente. Você sabia que esse já é considerado um grande problema no mundo profissional de hoje em dia, viu? Embora o Brasil tenha aí mais de 13 milhões de desempregados, tem gente que ainda trabalha demais, excessivamente acaba ficando doente. Por isso que a doutora Lívia tá aqui pra falar dessa síndrome. Não foi o teu caso, né, Sabrina? Você saiu do mundo corporativo, foi pra um trabalho mais leve, mas bom que pelo menos não te enlouqueceu esse trabalho que você tinha antes. Eu gosto de dizer que é mais leve, é um modo diferente de trabalhar, mas não, nunca tive essa síndrome. Ufa! E é isso mesmo, doutora? A síndrome de burnout que tá todo mundo falando agora é quem trabalha demais? É aquele conhecido como workaholic? Então, isso é real. É workaholic, mas muitas vezes é o próprio ambiente de trabalho que exige isso da pessoa. Então às vezes não é uma opção. Às vezes é uma característica de personalidade dela, onde ela... Por exemplo, já atende um moço com 27 anos com burnout. Mas ele entrou na empresa e já começou. Vem de férias, chega mais cedo, sai mais tarde e sempre trabalha de casa, não se permite afogar porque você exigia demais, né? Então ele entrou em burnout muito cedo. Tem sido muito comum o pessoal chegar com 35, 37, 40 anos, que é jovem, né? Na verdade, você não deveria ter isso em nenhum momento da sua vida. E eu vejo que as condições de trabalho atualmente, medo de desemprego, enfim, a situação de competitividade, tem que saber fazer tudo, não é? A internet atrapalha demais, porque as pessoas não conseguem relaxar, porque ela tá trabalhando, mas aí tem o e-mail, tem o WhatsApp, fica naquela coisa de tem que responder, o negócio apitou, já tem que responder. Só indo pra montanha mesmo, pra não ter internet, né? Só indo pra montanha nas férias. Enchendo o saco da gente, né? A gente pode falar que é uma doença, doutora? É, é uma doença, sim. É uma doença de um esgotamento físico. Aliás, eu acho que essa pergunta é a principal. As pessoas demoram meses, há anos, pra buscar. Só busca quando, assim, tá no fundo do poço, ou com muita depressão, ou com crise de ansiedade muito forte, não consegue mais sair de casa e vai procurar ajuda. Se entendesse que é uma doença, não é frescura, buscaria antes e trata muito mais rápido e fica com menos sequela. Até onde é a personalidade da pessoa, aí é uma pessoa que gosta de trabalhar, é uma pessoa que tem sangue nos olhos, é uma pessoa que não para, é uma pessoa hiperativa, ela curte o que ela tá fazendo, pra uma pessoa que já tá entrando na síndrome. Na verdade, assim, é muito comum pessoas que não têm histórico nenhum, não eram ansiosas, não tinha nada na minha família, não tem histórico de depressão, ansiedade, pânico, nada, e pelo trabalho, exclusivamente, a pessoa desenvolve. Agora, a personalidade é da pessoa que é, que leva tudo a sério. Porque se a pessoa vai dando um jeitinho, não leva as coisas muito a sério, ela dá uma escorregada aqui, outra ali, né? E aí ela acaba não entrando em burnout, né? Certo. Então, eu vejo que são pessoas muito frequentemente de alto cargo, de confiança, que subiram muito na carreira, que tem anos de empresa, 10, 15 anos, uma empresa. Responsabilidade muito grande. Pessoas muito responsáveis. Então, essas pessoas, elas não ouvem o próprio corpo. Então, assim, nossa, eu tô cansado. Não, mas eu vou trabalhar. Não, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui no domingo. Não, eu tô... Quando vê? Tô com dor de cabeça. Não, mas eu vou forçar. Aí força o quê? Força dormir pouco, se alimentar mal, café sete vezes por dia. Aí ela começa a tomar um monte de café e estimulantes e açúcar pra quê? Pra conseguir trabalhar mais? Pra conseguir. Gente, e é um vírus, um círculo vicioso, né? Vicioso. Os sintomas, gente, tá? Pra você aí em casa, você conhece alguém, do jeito que a doutora tá falando aqui, ou você mesmo tá nessa pegada aí, né? Como a gente falou, mesmo tendo tantos desempregados aqui no Brasil, às vezes, justamente por isso, quem tá empregado não quer perder o emprego de jeito nenhum, tá trabalhando três vezes mais, né? Dores musculares e dores de cabeça, irritabilidade, alterações de humor, falhas de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, agressividade, isolamento, depressão, pessimismo e baixa autoestima, um sentimento de apatia e desesperança e maior suscetibilidade a doenças. Tudo isso aí, doutora, esses sintomas, eles aparecem todos de uma vez? Tem gente que tem um sintoma e não tem o outro? Como é que se detecta isso? Eu vou lá no teu consultório, como é que você vai saber que eu tenho ou não tenho? Então, a pessoa começa aos poucos, cada um vai começar com um sintoma diferente, aí vai se somando, vai ficando mais intenso, até que chegue em quadros bem assim, com quase tudo isso aí. Uma pessoa desse tipo, não sei como consegue continuar trabalhando, né? Tem gente que fica mais pro explosivo, tem gente que fica mais pro deprimido, mais apático, tem gente que vai mais pra crise de ansiedade. O importante é saber assim, que não precisa se apegar no critério exatamente. Basicamente é esgotamento físico, esgotamento emocional, eu falo que fica com os nervos da flor da pele, né? Que o pessoal gosta de falar. Às vezes assim, não tolera tocar um telefone, não tolera luz, não tolera conversar. Tolera mais nada. Ah, saiu do trabalho, eu vou pra casa deitar no escuro, não vai nem ver TV. Fala comigo. Não fala comigo, deixa eu quieta aqui. Do jeito que você tá falando, fica muito parecido com alguns sintomas do estresse, né? Do dia a dia. E aí, como é que eu sei que eu só não tô estressada com alguma coisa que tá me atrapalhando, né? Ou quando eu sei que eu já tô numa síndrome? Então, justamente por isso o pessoal acaba não buscando... Na verdade, assim, o estresse é um passo antes. O burnout é um passo depois. O estresse crônico leva ao burnout. Tá. Uma coisa bacana é assim, às vezes a quantidade de trabalho em si, horas de trabalho, carga de trabalho... Uma paciente minha, por exemplo, a carga de trabalho era a mesma, só que mudou a chefia. Onde começou uma cobrança emocional muito forte, de um jeito de falar mais hostil, uma pressão psicológica, né? O trabalho era o mesmo, entrou em burnout. Tá. Com um ano de... Então, isso é muito comum, né? Que se fala muito, né? Em RH, né? De empresas que é o ambiente de trabalho. Tem paciente que fala, nossa, eu trabalhava mais na outra empresa, né? Essa aqui eu trabalho menos, mas eu entrei em burnout. E o burnout, ele é só ligado ao trabalho? Ou, por exemplo, pode acontecer com uma montanhista? Que fica tão fissurado naquilo que tá fazendo, que era um hobby, acaba virando isso, que você acaba fazendo aquele lazer virar uma obrigação. Isso pode acontecer também, doutora, ou não? É, o que eu vejo é assim, começou descrito voltado pro trabalho, né? Pra uma questão de trabalho. Mas eu observo muito, por exemplo, em cuidadores, então quem tá cuidando de paciente com câncer, ou de pai que tá com Alzheimer avançado, velhinhas que tão cuidando de... enfim. Eu no esporte, eu não tenho experiência lá pra poder falar melhor que eu, mas eu acredito que qualquer coisa que vá no limite da exaustão psicológica e física da pessoa... Você conhece alguém que ficou, assim, obcecado por montanhismo, obcecado por alguma coisa, talvez até no teu próprio trabalho, e acabou se tornando isso? Porque é pra trazer prazer, né, gente? Eu não tenho conhecimento, não sei dizer se alguém teve, não, não, diria não, não tem. Mas eu nunca convivi com ninguém que tenha tido. São pessoas muito determinadas, muito disciplinadas, que é tudo muito, isso com certeza. Mas como tem um prazer muito grande aliado, então eu nunca... Não é uma obrigação, né? E a atividade física protege. Tá. A atividade física, porque assim, o burnout, ele começa emocional. Só que a alteração emocional leva a alteração física. Então, por exemplo, tem um estudo de burnout em jovens soldados nos Estados Unidos. No primeiro e segundo ano, que é muito estressante, eram meninos de 18 anos, magros, testosterona lá em cima, super saudáveis, atividade física, tudo certinho. Pelo estresse da profissão, da escola, eles tinham a testosterona baixa. Terminava o curso, a testosterona subia. Olha só. Então, tem uma alteração, por exemplo, muito comum em mulher, irregularidade menstrual. Ah, doutora, no dia que eu pedi demissão eu sangrei, faltava 15 dias pra eu menstruar. Menstrua antes, irregular, né? Muitas, envolve tudo, né? Tá tudo junto. É físico, hormonal. Se você em casa achou que você tá aí nesse processo ou conhece alguém, pode participar do programa com a gente, tá? Esse aqui é o nosso WhatsApp, já anota direitinho. A gente vai pra um rápido intervalo, já volta já já. E hoje ainda, a gente vai mostrar como congelar alimentos dentro de casa facinho. O que pode e o que não pode ser congelado. Combinado? Já volto já. E olha, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a síndrome de burnout, né? A doutora Lívia tá conversando com a gente no outro bloco, já passamos os sintomas e tudo mais pra ver se você se enquadra. E agora o pessoal tá mandando as perguntinhas aqui pra gente, né? Você em casa, fique à vontade. Esse aqui é o nosso canal de comunicação. Vamos ver agora? Quem é que mandou uma pergunta pra gente? É a Josiane, de Junquerópolis? É ela mesmo. Josiane, um beijo pra você. Ela diz, sou professora e há um ano fui diagnosticada com síndrome de burnout. Frescura? Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Obrigada, Josiane. E é isso mesmo, doutora. Tem muito professor aí com a síndrome? Muito, muito. Duas profissões que aparecem demais no consultório é o pessoal que trabalha em banco, porque o banco trabalha muito com meta. Empresas grandes, autônomos que também precisam, tem o estresse da inconstância. Professor, muito. É muito frequente professor. Gente, olha só, né? É, eles se queixam muito assim de estresse na lida com os alunos, se queixam às vezes de faltar apoio de quem é superior, porque se sente pressionado por pais, enfim. Então professores, tá sendo muito comum no consultório, extremamente comum. Profissionais que trabalham no turno noturno, profissionais da saúde, enfermeiros, médicos. Por conta, será talvez da privação do sono? Por conta que trabalha demais, é muito estresse, é muita correria, trabalha muito à noite, pega muito plantão extra. Profissionais da segurança, policiais, muito frequentemente, porque também estresse, plantão, horário maluco. Mas eu fico pensando, tudo bem que as coisas mudaram bastante, né? Mas já, essas profissões antigamente a gente não falava, né? Dessas síndromes que a gente fala hoje. Você acha que é, como você disse no princípio, a velocidade da internet, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a velocidade que se você não fizer direito, vai vir alguém e vai fazer melhor que você e você vai pra rua. É esse medo dos dias atuais que gerou essa síndrome, você acha, na tua opinião? Acredito que sim, porque inclusive é muito comum, então ela perguntou se é frescura, né? O que leva eles a piorarem por achar que é frescura ou ter medo que os outros vão achar. Certo. Então, geralmente, chega no meu consultório e fala, você está com burnout e olha, eu preciso te afastar 15 dias, um mês, senão você não vai recuperar. Não, doutora, pelo amor de Deus, não me afasta. Olha! Ou pega o afastamento, não entrega e aí volta dali 3 meses. Doutora, você tinha razão, agora eu já não consigo sair de casa. Então, é justamente esse medo de ser taxado, porque aí fica aquela coisa, mas está todo mundo trabalhando muito, por que só você está doente? Então, assim... E aí piora, né? Porque ela não vai querer sair e deixar o cargo dela lá à disposição pra vir alguém pra pegar. Exato, exato. E aí, faz o quê? Como é que trata? Difícil, né? Então, frequentemente a pessoa acaba em algum momento aceitando, não precisa afastar pra tratar, se pegar no começo. É que as pessoas que buscam no limite já, né? Então, quanto antes procurar, que nem, ah, será que é frescura? Você me perguntou, será que é só um estresse? Então, assim, não tenha medo de buscar o psiquiatra, entendeu? Mesmo se for só um estresse, gente, também tem que cuidar. Não tenha medo, achando assim, ah, é... O psiquiatra vai mexer de remédio, o psiquiatra é médico de louco, psiquiatra... Gente, as coisas mudaram, né? Se está só no estresse e não chegou no burnout, você não vai ser medicado. Nem vai te medicar ninguém à toa. Ou vai sair dizendo que tem um diagnóstico e aí não tem, né? E como eu tenho muita visão da horta molecular e da medicina integrativa, tem um monte de coisas naturais... Que você pode... De mudança de estilo de vida, de insônia... De alimentação, de alimentação pra melhorar triptofano, melhorar todas as questões hormonais... Sempre, sempre. Ajuda o trabalho com a nutrição. É engraçado, porque não importa o assunto que a gente fale aqui, a gente sempre chega no mesmo ponto, que é boa alimentação, exercício físico, é uma harmonia, né? Da vida em geral, equilíbrio... Psicológico... É, e tudo mais. Olha só agora o WhatsApp que a Melina Queiroz mandou pra gente. Oi, Melina, um beijo grande pra você, viu? Boa tarde, minha irmã foi diagnosticada com esta síndrome e está afastada do serviço há alguns anos. Ela está bem, mas de repente ela fica mal. Por coisas mínimas, ela se irrita e ataca, dói a cabeça e o estresse. Puxa vida, Melina. Olha, a irmã da Melina está há anos já afastada. Pode acontecer isso? Ou será que uma coisa vai levando a outra? Não é incomum acontecer. Se a pessoa tiver outras condições, vai agravar. Se ela tem um hipotireoidismo, se ela está numa pré-menopausa ou numa menopausa. Se tem alguma outra condição de saúde, uma coisa meio que puxa a outra, né? E não é incomum isso acontecer porque a pessoa fica muitos anos assim e demora pra buscar ajuda. Entendi. Então acaba ficando com alguns sintomas crônicos, né? Mas aonde que a medicina integrativa tem um olhar de checar hormônios... Se você vai só na medicação, acontece que muita gente não consegue, mas se você consegue, olha, vamos rever sua carreira, vamos rever seu ambiente de trabalho, vamos rever seu emocional, sua nutrição, sono, esporte, suporte familiar. Tem uma coisa que não mudou, gente, pode ser o dia de hoje. Algumas alimentações podem favorecer, não deixar você sair desse quadro, porque ativa muito, pode te afundar mais ainda, né? Exatamente, pode te afundar mais ainda. Então é importante a medicina integrativa. É muito comum os pacientes chegam tomando sete cafés por dia, tomando todo que é tipo de estimulante. Quem não sabe o que é uma medicina integrativa? Tem assim como rapidamente vocês falarem, é uma medicina que talvez vê o nosso corpo como um todo, levando em consideração as emoções também? É, é uma abordagem complementar às especialidades, né? Que ela visa, assim, você vê a pessoa da parte clínica e da parte como um todo. Então assim, você vai buscar o estilo de vida, é a medicina do estilo de vida, né? Então não adianta você querer focar, tratar a pessoa só com a medicação se você não tá tratando outras situações. Uma simples pressão alta, se você não corta o sal e não controla o estresse, você vai ficar só aumentando o anti-hipertensivo? Não tem jeito, né? Às vezes é baixa a entrada de potássio, como um pouco de potássio é uma bomba, é um equilíbrio. Então tem que tratar a raiz do problema. Acho que a medicina integrativa, ela tem essa visão de buscar a causa e corrigir tudo isso. Olha que legal, né? E aí a medicação é temporária. A gente precisa disso, gente, precisa disso, porque uma é diferente do outro. Uma coisa que eu ia falar, que não mudou, né? Bem lá atrás ou hoje em dia, é que o que tiver que ser, vai ser. Eu acredito muito nisso também. Independente das coisas que não estão no nosso controle, né? Não tá no teu controle? Só pede pro universo te entregar e relaxa um pouco, porque não tem jeito, né?